E o Alenrio Preto foi assinada a Ordem de Serviço para as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto da Cidade. Segundo a Prefeitura serão investidos 28 milhões de reais e a capacidade da estação será para atender 600 mil pessoas a partir de abril de 2019. A maior parte do investimento é de recurso do Orçamento da União e cerca de 3 milhões de reais serão do Caixa do próprio SEMAI. A previsão é que as obras comecem em 60 dias e quando forem entregues, loteamentos irregulares, bairros rurais e também o Distrito de Talhado terão o esgoto tratado.